e aí pessoal do canal um bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos beleza antes de começar o vídeo como sempre gostei de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante seja bem-vindo ao fab Vieira unboxing e análise diversas dessa vez uma compra realizada no site da Magazine Luiza pela loja marketplace concept shop isso aqui é um par de canecas canecas térmicas comprei peguei na promoção do cliente ouro saiu para mim por 76 reais cada caneca e agora vamos dar uma olhadinha o momento curioso a marca quang 709 ml aqui está falando algumas características frias durante quatro horas gelada 15 horas quente 45 minutos por dentro inox Vamos ver a outra Como vocês podem ver pessoal Em termos de design Ela segue O mesmo design da linha Da Stanley Que é a marca líder no mercado Então Praticamente todas as canecas Similares aí estão copiando O design da Stanley Agora eu vou fazer um testinho rápido Pra ver se ela soa Olha aí pessoal Fazer um testinho bem simples Na caneca Coloquei um pouco de gelo dentro Já tem uns 10 minutos Agora São 8 e 18 Agora eu vou deixar esse gelo aqui Pra me ver Quanto vai demorar pra ele derreter Uma das coisas que eu Estava esperando Era pra ver se ela ia suar Pode me ver Está sequinha Não soa Por ser uma caneca De isolamento a vácuo A primeira coisa Que a gente vê Quando a gente coloca Uma água gelada Ou uma coisa gelada dentro Se ela não for Um isolamento a vácuo De verdade Ela vai suar Vocês podem ver Agora eu vou deixar aqui Vamos ver Quanto tempo vai demorar Pro gelo descongelar Olha aí pessoal Copinho Olha o gelo Começou a derreter Mas bem pouco Pode ver que não tem nem água Lá ainda Olha que horas são Uma e doze da tarde Eu coloquei o gelo Às oito e vinte da manhã Pausar novamente Mais tarde eu volto Aí pessoal Acabei de chegar do trabalho São exatamente Vinte e três e quarenta E aqui Nosso gelo ainda permanece Já derreteu bastante Mas ainda tem bastante gelo ainda Olha aí Sequinha Sem nenhum tipo de suor Já ultrapassou as quinze horas Agora eu vou Tomar um banho e dormir Vamos ver até que hora Que vai esse gelo aí Aí pessoal Agora são Oito e vinte da manhã Completamos aí Vinte e quatro horas de teste Lembrando que todo o teste Foi feito Com o copo Destampado Sem nenhum Tipo de tampa Por cima Porque Como o copo Ele veio Um copo sem tampa Não quis colocar nada Por cima Que deixar ele Completamente aberto E aí Será que ainda tem Algum vestígio de gelo Vamos dar uma olhadinha Pequeno Um pedacinho de gelo Ainda sobrou É isso aí pessoal Foram Vinte e quatro horas De teste Ainda sobrou Um pedacinho de gelo É isso aí pessoal Agora vamos encerrar o vídeo Com os copos térmicos Da marca Quan Falar um pouco Sobre as principais Características Ele é um copo Que ele possui Paredes dupla O sistema dele De isolamento Térmico É um sistema De isolamento A vácuo E bastante eficiente Como vocês viram No simples testes Uma das coisas Que eu não Gostei A única coisa Para dizer que eu não gostei Nesse copo Foi o que? Essa parte aqui Onde é retirado o ar Para formar o vácuo Ele é apenas um adesivo Podia ser pelo menos Uma chapa metálica Esse é o único ponto Que eu achei Um ponto negativo O restante Gostei bastante Me surpreendeu até Eu acho que Para quem quer um copo Para tomar a sua cervejinha Para tomar o seu refrigerante Esse copo aí Está mais do que recomendado Ainda mais se você Conseguir ele Num preço igual eu peguei Eu peguei por 76 reais E aí? Acima que 100 reais Será que vale a pena? Acima que 100 reais A gente já tem copos Bastante interessantes Bastante interessantes Como os copos Da Coleman Os copos Da Onyx E os copos Da Stanley Que na loja da Stanley Saem por 200 reais Beleza pessoal? Qualquer dúvida Crítica Ou sugestão Fiquem à vontade Que eu terei o maior prazer Em estar respondendo vocês Fiquem com Deus E tamo junto sempre Valeu Fui